Fala galera, aqui é o Cartola Brunini Agora a gente vai montar o time pra rodada 31 Na rodada anterior o canal foi muito bem Fez 98 pontos Tava fazendo 96 Atualizou a pontuação do Matheusinho Subiu pra 98, puta, ainda bem E o time meu pessoal Mitei ontem, fez 107 pontos Tava 109 aí de tirar algum ponto De algum jogador, mas tá bom Tô bem na liga lá com a galera Que eu conheço aí, aqui do bairro E o Brunini conseguiu imitar essa rodada Ainda bem, o único time que decepcionou A gente foi o time tiro curto lá do Rei do Pitaco A gente fez 77 pontos Até que foi bem, né, pra quem perdeu o SG O Bragatino mesmo perdendo o SG Depois de 4 jogos em casa Infelizmente perdeu, mas Tiro curto é assim mesmo, e no Rei do Pitaco Eu costumo arriscar Então eu vou pra cima mesmo Quem não conhece o Rei do Pitaco, eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo, né É só clicar, vai entrar diretamente no jogo E essa semana não vou fazer vídeo Do Rei do Pitaco, porque Já tem jogo amanhã pra não ficar dois vídeos Eu vou postar lá o time tiro curto Lá no Instagram E vou fazer o time aqui da Liga Clássica Antes de começar aquele vídeo lá Deixa aquele seu like aí, maroto com o Brunini, né E não se esqueça de inscrever no canal Que o canal tá crescendo Graças a vocês aí, graças a Deus, certo? Então, bora lá montar o time da rodada 31 Bora lá montar o time lá, pessoal A gente vai na tática 4-3-3, porque essa rodada aqui Não tem como deixar de fora os laterais Tem muita opção boa aqui Então Pra o vídeo não ficar muito longo Eu já vou começar, ó Com dois jogadores no meio campo Que não pode deixar de... Não pode ficar de fora do seu time aqui É tanto o Rafael Veiga Que tá num excelente momento Limitou contra o Santos E também tinha mitado contra o Grêmio Muita gente deixou de escalar ele Porque ele tá bastante valorizado Mas Nessa... A gente já tá na rodada 31 Então não adianta ficar guardando cartoletas, né Tem que arriscar E com certeza Ele e o Gustavo Scarpa Estará no meu time Os dois estão bem desvalorizados Agora a gente vai voltar Vamos começar agora pelos goleiros Eu coloquei esses dois Pra o vídeo não ficar muito longo, né Que... Bom, o Scarpa e o Veiga, né Não tem como deixar de fora Que nem eu falei pra vocês É a dupla da metade Vai catar o Atlético Paranaense O Atlético Goeniense Que tá bem lá embaixo E o Palmeiras ganhou o primeiro turno lá Então tem tudo pra ganhar também Nesses... Domingão aí Ou sábado, se eu não me engano, né Bom, vamos lá Os goleiros, ó Fernando Miguel pra defesas Vale a pena sim Vai ser bastante exigido, né Palmeiras Em casa ele costuma ir pra frente Ir pra cima Ele vai com tudo O Evers O Everton mais pra saldo de gols, né Pra quem quiser Thiago Volpe Fortaleza e São Paulo Vai com o São Paulo Nos últimos jogos É meio freguês O Fortaleza lá no Castelão Pra defesas Pode ser uma boa Diego Alves Contra o Bahia Deixa de fora O Santos também é uma boa Contra o... Vai jogar contra o Ceará Pode segurar o SG Ele tava indo num bom momento, né Segurou contra o Bragantino Pode ser uma boa O Cássio também é uma boa Pra quem não colocar ninguém Do Atlético Mineiro Que o Atlético vai pra cima Praticamente com a mão na taça Então tem tudo pra ir bem O Everson pode ser também uma boa Eu acho que o Atlético Mineiro Também tem tudo pra segurar o SG Contra o Corinthians O Corinthians quando joga fora de casa Não agride muito o adversário Então pode ser uma boa Pra goleira tem várias opções Tem o Cleiton Também O Marinho chuta bastante Pode ser que ele faça algumas defesas O Maílson O Matheus Caviccioli São todos, ó Jogadores bem baratinhos Pra quem não tem mais das cartoletas O Maílson tá bem desvalorizado O Marcelo Lombro O João Paulo O Douglas O Marcelo Boeck O São Paulo também não costuma fazer muitos gols Vale colocar E tá bem baratinho Danilo Fernandes também De goleiro Qualquer um que você escolher Ele vai tá bem representado Por tá um pouco baratinho E o São Paulo não vem muito bem assim Vou colocar o Marcelo Boeck Isso se não jogar o Felipe Alves Não sei o que acontecia Mas O Maílson também O Matheus A gente tem vários goleiros bons aqui Vamos agora nas laterais também, ó Eu separei quatro jogadores Que é essencial Pra quem quer garantir na pontuação Que são Não tem como também É o Arana O Arana é a primeira opção Mas o Marcinho aqui, ó Costuma fazer gol É um lateral que apoia bastante Só não tá um pouquinho caro Pra quem não tem muitas cartoletas, né Ele tá bastante valorizado Deixa eu ver aqui Mas O Guilherme Arana vai ser a nossa primeira opção Não tem como deixar o Guilherme Arana agora Nesses últimos jogos de fora Que o Atlético é bem Bem ofensivo Ele é como um ponta lá Então Guilherme Arana Aí A nossa segunda opção Eu separei três jogadores Que Que vai ser difícil escolher um Um é o Marcos Rocha Aqui, ó Nossa, ele imitou Contra o Santos Mesmo que ele não Perdesse o SG Ele iria fazer uns seis pontos Ele rouba bastante bola Ele já tem 61 roubadas de bola Em 18 jogos Ele tá bem regular E tem tudo pra segurar o SG E dobrar essa pontuação É claro que o Santos Era bem mais ofensivo, né Às vezes ele batia de frente Com o Marinho Com o Lucas Braga Então ele roubou bastante bola Nesse jogo aqui Outro também que eu separei pra vocês É o Mateuzinho do Flamengo Jogador bem avançado Ontem Se não fosse gol Acho que ele ia fazer uns três pontos Apenas Mas É um cara que sempre dá assistência Faz um gol Então Vale a pena colocar Deixa eu ver o outro aqui Ó Ó o Marlon aqui Uma boa O Sander, hein Pra quem não tem muitas cartoletas Às vezes o pessoal me pergunta Ó Tem dois jogadores baratinhos Tanto o Marlon e o Sander É uma boa Aqui tá o Vitor Luiz Mais capaz de jogar o Jorge, né Pra dar um pouco mais de ritmo E o último que eu falei Que eu ia indicar É o Eric Do Atlético Paranaense Tá como lateral Mas Joga como meio campo E tem tudo também Pra segurar o SG Contra o Ceará O outro baratinho também Ó O Ramon Do Flamengo Pra quem não quiser colocar O Mateuzinho Não tem muitas cartoletas Ó Olha no Marlon Que ele tá sempre pontuando bem Mesmo quando perde o SG Ó A média dele é muito boa Ele tem apenas Quatro jogos Já tem onze roubadas de bola, hein Às vezes você quer diferenciar um pouco Tirar Pontuação dos líderes Na sua liga Vale a pena colocar Também o Marlon Mas a minha segunda opção Eu vou colocar o Marcos Rocha Pela fase dele Tá excelente Não tem como deixar ele de fora Essa rodada aqui Vale a pena lembrar, pessoal Que é apenas um esboço do time, né Até amanhã A gente vê o que a gente pode fazer Vamos ver Porque o Palmeiras O Marcos Rocha Tá suspenso lá Libertadores Pode ser que o Abel Supreenda Dá chance pro Mike Ou pro Gabriel Menino Pra pegar um pouco De ritmo de jogo, né Então vamos ficar de olho aqui também Bom, na zaga Eu não vejo muita opção boa aqui Mas como eu não coloquei o Mateuzinho E eu não quero dobrar ninguém Minha primeira opção vai ser o Willi Arão Que é zagueira Mas joga às vezes também no meio, né Então pode ser que ele consiga roubar algumas bolas Mas também o Rodrigo Caio É que eu não quero ficar dobrando muito Se eu colocasse o Arão Se eu colocasse o Mateuzinho Eu não iria colocar o Arão Porque dobrar é complicado O Tite contra São Paulo O Tite e Tite, né Pode ser uma boa Um do Atlético Paranense É uma boa Tanto o Thiago Heleno Ou o Qual que eu não O Pedro Henrique também Bem melhor do que o Thiago Heleno Pontua bem Marcelo Benevenuto, né Tem a bola parada Mas como eu coloquei o Marcelo Bueck Por enquanto Eu não quero dobrar Vitor Cuesta Contra o Juventude Também pode ser uma boa, né Vamos ver quem mais Vamos ver O Luan O Luan vai jogar com o Renan Que o Gustavo Gomes está na seleção Pode ser que o Palmeiras perca um pouco, né O Seu poder da defesa Que eu não confio muito nesse Luan Nem no Renan, né Mas como eu coloquei o Marcos Rocha Também Não quero dobrar o Palmeiras O Sabino é uma boa Para quem quer diferenciar Custa bem baratinho Vale colocar Deixa eu ver outra opção boa aqui É Jogador baratinho Acho que é só isso O Lucas Calca Que é o de produção ultimamente Então Deixarei ele de fora Mas minha segunda opção Vai ser o Pedro Henrique Aqui do Atlético Paranaense Deixa eu ver o Thiago Heleno A média do Pedro Henrique É um pouco melhor E Eu coloquei ele Mais tentando pensar no SG Até que na zaga Na lateral Se eu colocasse também o Eric Eu não colocaria o Pedro Henrique Se eu não colocaria o Marcos Rocha Eu ia de Luan Ou o Renan Para não ficar dobrando Que Sinceramente Esse Essa rodada aqui Está bem complicado Para zagueiro, né Bom, vamos lá Vamos lá Fechar aqui a nossa meiuca Que a gente dobrou de novo Novamente o Palmeiras Infelizmente Na rodada passada Esse cara para decepcionou Mas é um cara que pega E sempre lhe chuta a bola Ele tem tudo para Para ir bem O Ederson Contra o São Paulo Não sei se o São Paulo Não fica muito com a bola Então Para roubar de bola Ele mais rouba a bola Eu vou deixar ele de fora O Vina melhorou bastante Mas eu prefiro colocar ele Quando joga em casa Nath Fernandes A mesma coisa É Um jogador que é 880, né Tanto ele e o Zarate A gente não sabe quem imita Quando um joga bem O outro vai mal Contra o Corinthians O Corinthians está bem Bem na defesa O Terans Tanto o Terans O Nicão Para quem não dobrou O Palmeiras Vale colocar ele com certeza Um dos dois Vai ser minha opção Já estou dando um spoiler aqui Mas vamos lá Vou dar mais opções Para quem não tem O Andras Pereira Estava suspenso Também é uma boa O Zarate O Christian também Às vezes o pessoal Vai tudo de Terans E Nicão Mas às vezes o Christian Faz uns golzinhos lá na arena O Castilho Ultimamente não está vindo muito bem Mas para quem quer diferenciar Se bem que esse jogo do clássico Lá do Sul Lá do Rio Grande do Sul Não sei se vai sair muitos gols O Alê aqui Eu falei nele Contra o Atlético Mineiro Infelizmente ele não foi muito bem Fez 2.80 Deixa eu ver O Hernandes Acho que o José Welleson Ele não vai jogar esse jogo Não sei se ele está suspenso Ou que ele também bateu a cabeça Ele não está como provável aqui Outra opção barata Acho que só Viu pessoal Não tem muita O Lucas Lima É muito fraco para a Cartola Zé Rafael também Bom Vamos lá Então a nossa terceira opção Não tem como deixar de fora o Terans Mesmo que ele Da última vez que a gente colocou ele Ele perdeu um gol feito Contra o Santos Mas É um cara que joga na área E tem tudo também Para deixar o dele Com finalizações também Vou deixar o Andras E o Nicão de fora Essa rodada Um vai ficar no banco Vamos de Terans Não tem como deixar o Terans de fora Bom Eu já vou escalar aqui o treinador Pelos confrontos que eu analisei A melhor opção é o Abel Ferreira Para quem tem cartoletas Agora para quem não tem Deixa eu ver aqui Pode ser O O O Carilli Um jogo difícil contra o Bragantino E o Alberto Valentim Contra o Ceará Para quem não tem cartoleta Mas para quem tem Eu recomendo ir no Ou no Renato Gaúcho Ou no Abel Ferreira Mas eu vou no Abel Ferreira Eu vou apostar mais Eu estou apostando em mais jogadores No Palmeiras Então é a lógica De colocar o Abel Ferreira Bom, vamos lá no ataque Para fechar aqui Bom, vamos lá O dilema Huck contra o Corinthians Huck não está vindo muito bem Tudo bem que às vezes Ele tem o pênalti Agora com o Diego Costa Fazendo a dupla com ele Ele deixou um pouco De fazer gol Mas Vale colocar Mas Também se deixar de fora Também não é nenhuma loucura Porque o Corinthians Não toma muito os gols Do Flamengo Não tem como deixar de fora Pelo menos Um ou um Dá para dobrar Ou colocar um deles O Gabigol O Bruno Henrique Ou o Michael O problema é a gente saber Quem vai imitar Esse é o problema Mas o Flamengo Mesmo não está vindo muito bem Nos últimos jogos É um time que cria bastante E eu vou dobrar novamente O Flamengo Pelo momento O Gabigol Voltou a fazer gol Deu duas assistências ontem Aí minha outra dúvida É entre o Bruno Henrique Ou o Michael Mas por enquanto Está difícil escolher Porque às vezes O pessoal vai tudo de Michael Mas aí o Bruno Henrique Pode ir bem O Bruno Henrique Tem tudo para ir bem também É complicado escolher aqui Com certeza Quem a gente escolher Vai se arrepender No meu time pessoal Eu escolhi o Michael Ele foi bem No time do canal Foi o Bruno Henrique E não foi muito bem Então nós vamos colocar Vamos colocar o Michael Dessa vez aqui No time do canal Eu tento colocar o Bruno Henrique Lá no meu time pessoal Aí a terceira opção Vamos lá Do Bragantino O Arthur O pessoal coloca muito o Arthur Eu não vejo muita coisa Em ser um bom jogador Faz gol Mas eu não sei Para a Cartola Às vezes Quando a gente coloca Às vezes ele não vai bem Eu prefiro deixar ele de fora Contra o Santos O Roger Guedes também É outro que eu vou deixar de fora Que é um jogo difícil Contra o Galo Um que dá para colocar sim É o Marinho Às vezes faz tempo Que não faz gol Mas ó 4.40 contra o Palmeiras Só com falta de finalizações Se o cara faz gol Meu cara mita Enquanto o Bragantino O Santos vai ter que ir para cima Vai ter que ir para cima É que ó Agora já está ficando No pescoço No remachamento Então para quem quer Diferenciar um pouco O Marinho é uma boa Está um pouco caro né Gilberto Costuma fazer gol contra o Flamengo É uma boa O Robson também Contra o São Paulo Fez gol Ricardo Bueno Do Juventude Tanto o Ricardo Bueno Sorriso Mas o Juventude Não é um time Que faz muitos gols né Então Ainda mais um clássico Eu vou deixar ele de fora O Ademir É 8.80 O Rony O Rony Uma boa Essa rodada Tanto o Rony Ou o Dudu Estou pensando em colocar Um do Palmeiras Aqui na frente Vamos ver se tem outra opção Aqui O Vitinho Vai jogar no lugar Do Everton Ribeiro Ele está suspenso né É um cara também Que ele é tipo Gustavo Scarpa Ele gosta de chutar bola De longe Ele cruza Ele é o homem Da bola parada Deixa eu ver aqui mais Do São Paulo Complicado E do Atlético Paranense Tanto o Renato Kaiser Ou o Pedro Rocha Se jogar né É uma boa Para diferenciar um pouco Que está bem baratinho E o Roberto também E o Mikael Mikael Para quem Tem muitas cartoletas Mikael Tem Deixa eu ver quantos gols Ele tem 5 gols Em 24 jogos Se bem em casa Pode ser que ele deixe o dele É um jogo bem igual Vai ser esse aqui Entre esporte E América Mineiro Olha o sorriso aqui Que eu falei Apenas um gol Mas ele pontua bem Com finalizações né E do Santos Tirando o Marinha Para quem quer diferenciar um pouco Pode ser o Tardelli Costume bem Bom jogador E só Mas a minha terceira opção O Rony Rústico Aqui Eu costumo colocar ele na Libertadores Mas Meu O cara fez 2 gols Vamos aproveitar o momento dele aqui Tanto ele Ou o Dudu Também seria uma boa Bom Vamos lá Agora a zagueira A zagueira não O goleiro reserva Vou colocar aqui Vai Vou colocar o O Danilo Fernandes Mas Eu estou pensando aqui Porque se eu colocar Vai ver que o O Bueck não joga Aí Entre o Danilo Aí não ia dar certo Jogar o O Gabigol Contra o Danilo Mesma coisa do Terence Contra o goleiro do Ceará Então vou ter que mudar o goleiro Vou tirar esse goleiro aqui Porque senão pode dar Vai que joga o Felipe O Felipe Alves Aí né Do 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 Fortaleza Vamos colocar então O Maílson Eu gosto do Maílson Também Não O Maílson é O Maílson é bom Para essa rodada aqui Tanto ele Que o Gabigol Também estava pensando Agora sim A gente pode colocar Um goleiro reserva Dá para colocar O Marcelo Boeck Na reserva O goleiro é É um tiro no escuro Tem que Mais contar com a sorte Nosso zagueiro reserva Vou colocar o Eu vou escolher o O Renan do Palmeiras Que ele pontua melhor Assim Roubadas de bola Do que o Luan Apesar que o Renan É meio estabanado Às vezes né Mas Mas tá bom Na lateral Deixa eu ver Mala Mateuzinho Ou Eric Mateuzinho Ou Eric Tem o Eric aqui né Acho que é o Eric aqui É complicado escolher Deixar um de fora Ver essa rodada aqui Mateuzinho Por ser um Lateral bem avançado né E na Meiuca Acho que sobrou Ou Andras Pereira Ou Nicão Eu vou colocar o Nicão Nicão em casa também Joga muita bola lá E no ataque Deixa eu ver Sobrou Vitinho O tio Luciano Kaiser O Iuro Alberto O Mikael Diego Tardelli Com a É complicado hein Eu vou colocar Renato Kaiser Vai Às vezes ele entra Ele faz os golzinhos Ultimamente ele tá fazendo gol Principalmente contra o Flamengo Então é isso aí pessoal O time ficou 138 Cartoleto até que ficou Um time bom assim Preço razoável Ficou o Gabigol na frente Junto com o Michel A gente dobrou O Rony Pelo momento dele Eu não sou muito fã do Rony Pra escalar Mas tem que aproveitar o momento E na Meiuca O Rafael Veiga O Scarpe e o Terance Acho que esse trio aí Na Meiuca Acho que todo mundo Vai colocar Pelo menos dois desses aí O Terance Ou o Scarpe O Veiga O pessoal irá com ele Vai tá bem Acho que é os mais escalados Na lateral A mesma coisa O Arana Como sempre O Marcos Rocha Excelente momento Junto com o Pedro Henrique O Arão E o goleiro Maius Pra Capitão Capitão é complicado O Gabigol O Michael O Rony E Rafael Veiga E Scarpe Eita Mas eu confio aqui no homem Aqui por enquanto No Gabigol Mas o Rafael Veiga Também seria uma boa Certo Então Depois eu posto lá no Instagram O time do Tiro Curto Aí pessoal Beleza Então o time ficou assim E é nóis Tamo junto aí Valeu